Até que ponto o ministro pode interferir diretamente na Lava Jato? Essa é a grande preocupação da população, né? Mudança de ministro e controle sobre a Polícia Federal. Isso é possível? Não, não creio, né? Eu acho que há um desejo disso, né? Eu acho que a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Então, a primeira coisa é isso, tal. Há um desejo, e foi manifestado na festa de aniversário do PT, é claro, de interrupção das ações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Eles não podem falar nada do Ministério Público, que é independente, e nem do juiz Sérgio Moro, que é do Poder Judiciário. Mas a crítica direta era justamente sobre a Polícia Federal. E ficou claro, e o próprio presidente Lula, o ex-presidente, é uma expressa de presidente ad hoc, né? O ex-presidente Lula fez um discurso com palavras chulas, de baixo calão, bem no nível dele, e fez ataques diretos à Lava Jato, tal. E, nesse caso, estava na cara que era pedindo mais uma vez, e pela última vez, porque conseguiu, a cabeça do ministro da Justiça, tal. Por outro lado, a designação de um representante do Ministério Público da Bahia para ser o ministro da Justiça agora, nessa situação que nós vemos, causa certa estranheza. Evidentemente, não porque veio do Ministério Público, que, apesar que é uma discussão legal se pode alguém do Ministério Público ser ministro da Justiça ou não, mas deixando isso de lado, entrando na questão direta política, é uma pessoa muito vinculada a Jacques Wagner, que é o chefe da Casa Civil. E todos sabem, não é um segredo, que é um homem, o Jacques Wagner, é um homem do Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, seria aí, a história que vai dizer, seria, por isso que tem que colocar no condicional, uma ação para tentar interromper ou criar dificuldades para a ação da Polícia Federal. Se isso ocorrer, aí nós vamos quase estar estourando a corda, porque as acusações que pesam sobre o ex-presidente são gravíssimas, gravíssimas e foram diversas vezes externadas aqui, nas notícias e por mim, que reafirmo, todas elas, vale lembrar, todas, sem tirana em portal. Então, são acusações gravíssimas que pesam sobre ele. Por outro lado, nós temos agora a ação da Justiça, inclusive os acontecimentos, a última operação, chamada Acarajé, apresentou dados de arrepiar os cabelos sobre a relação entre empreiteiras, marqueteiro do PT, corrupção, ou empreiteira, Lula, ditaduras da África Negra ou do Caribe e João Santana, VIDE, República Dominicana. VIDE, Angola, que vale lembrar, não está explicado. Só um bobo acredita que João Santana recebeu 30 milhões de dólares para uma eleição em Angola e agora ele diz que não é 30, recebeu 50. Ele está escondendo dinheiro de outra origem, porque Angola, na eleição de 2012, votaram 6 milhões e meio de eleitores. Lá tem registrado cerca de 10 milhões. Aqui no Brasil, em 2014, ele recebeu 70 milhões de reais, o João Santana, por uma eleição presidencial em dois turnos e nós temos o eleitorado 12 vezes maior. Portanto, o número não bate. Ou seja, aquele dinheiro que ele recebeu não foi só para ele, foi para repassar para terceiros. Portanto, vai continuar a Lava Jato. Não tem jeito, o seu satisfatório está de olho. Tentativas de manobra, se isso for uma manobra, pode ser, por parte do Lula, ele vai perder. E como eu sempre digo, o que é ruim para o Lula é ótimo para o Brasil. E como eu sempre digo, o que é o Brasil.